Olá galera da Hotmart, o pessoal da comunidade aqui, sejam muito bem-vindos. Só falando uma coisa que eu sei que tem muita gente tendo dificuldade para assistir o vídeo, se você está vendo isso, provavelmente você não tenha tanta dificuldade, ou já teve. Mas, então, se você tiver qualquer problema, pode mandar mensagem lá no Planeta Podcast Oficial, no Instagram, tá bom? Que a gente vai tentar, da melhor maneira possível, te ajudar para que você consiga entrar, conectar, resolver o seu problema, certo? Dito isso, vamos dar sequência aqui com a Wanda Lopes, que hoje está brilhando, hoje acertou tudo aí, foi excelente a leitura da Pabllo Vittar, impressionante. Vamos para os casos, hoje são meio esportivos. Hoje tem o Denner, tem o avião da Chapecoense e temos a Copa do Mundo de 98, que eu gostaria de começar por ela, Juliano Bezerra. Vamos lá, começar pela Copa do Mundo de 98. Tem a foto do Ronaldo de Costa primeiro? Você que sabe, você que manda, o que você achar melhor... Aí, ó. Aí a foto da decepção do craque daquela Copa do Mundo, Ronaldo Fenômeno, que ali talvez foi um dos últimos momentos saudáveis, porque ele se machuca, se não me engano, logo no ano seguinte. E quatro anos depois ele consegue a glória, mas pelos ombros arqueados dele você vê a decepção da derrota. A pergunta que eu quero te fazer, Wanda Lopes, é o seguinte. A seleção vinha jogando muito bem na Copa do Mundo, essa Copa do Mundo era na França, e na final pegou a seleção francesa, certo? E a gente esperava, todo mundo muito confiante, que o Penta viria aí. Só que o Brasil toma um 3x0, o Ronaldo não jogou nada, uma seleção apática, esquisita, muita teoria da conspiração sobre o jogo ter sido comprado, porque a França queria, estava jogando em casa, queria ganhar. Aí surgiu uma teoria da conspiração, que o Pedro Bial tinha ficado com a namorada do Ronaldo antes da Copa, se descobriu que o Ronaldo passou mal um dia antes da final, ele teve uma convulsão, então os técnicos não sabiam se deixavam ele de titular, tiravam ele, colocavam ele de mundo, resolveram não deixar. Então, muita confusão nesse jogo, eu queria que você, se você pudesse tentar desvendar, e o que aconteceu de fato, ou se nada disso é verdade, só perdemos e acabou. Na verdade, acaba sendo tudo um pouco de verdade, numa somatória, porque o jogo na energia da espiritualidade, o oráculo de um jogo, ele é muito transmutável, então traz toda uma mudança, muda a todo instante. Então, o que era tudo para ser lindo e maravilhoso, de repente o jogo virou, porque o jogo é muito movido pela energia do tempo, por isso que em termos de oráculo, acaba trazendo muita dificuldade para quem faz as revelações em jogos de acertos, porque muda muito, é uma energia que o senhor do tempo que conduz, né? E nesse ponto, nesse dia, os fatos com o jogador, com o Ronaldo em si, ocorreram naquele dia e naquele tempo, na semana em si, a que traz que para ele já vinha sendo uma semana muito desgastante. Autocobrança com ele mesmo, várias turbulências espirituais e sim, grandes conflitos emocionais, afetou, ajudou sim. Então, entra como fato na espiritualidade de uma realização que acabou afetando bastante o emocional. Porém, energeticamente também, já era uma grande virada que ia acontecer de um jeito ou de outro. E o que agregou foi vários fatores negativos, acrescentar e agregar dentro daquela cesta, né? Conteúdos a mais. Mas se não fosse a laranja do Ronaldo, a laranja do João, do Bastião, naquela fruteira, aquela fruteira já estava predestinada a fazer uma reviravolta, mesmo estando sozinha. Então, o que teve ali foi uma reviravolta do destino. Ó, o destino traçou momentos alinhados. De repente, quis virar o tempo. Então, foi uma virada de tempo ali. Destino. Só deixa eu te perguntar uma coisa que eu já vi isso em outros esportes que eu acho interessante. O Ronaldo, ele era o melhor jogador do mundo naquela época. Tinha uma expectativa muito grande. Ele era muito jovem. Ele tinha 21. E aí, ele perde. Depois dessa derrota na Copa do Mundo, ele tem um grandissíssimo problema no joelho que muita gente achava que ele talvez nunca mais fosse jogar de novo. E aí, quatro anos depois, lá perto da Copa do Mundo de 2002, ele começa a voltar para o campo. Mas muito pouquinho, assim, três meses ele tinha jogado, de repente, antes da Copa do Mundo. E o Filipão, técnico da seleção brasileira naquele momento, convoca o Ronaldo arriscando. Porque, querendo ou não, ele estava voltando de uma lesão. Ninguém sabia se ele ia ser aquele jogador que um dia ele tinha sido. E convoca ele mesmo assim. E ele vira o artilheiro da Copa de 2002, assim, numa superação, numa grande vitória. Principalmente por ter superado a derrota da Copa de 98. Superado uma lesão dificílima, onde envolveu muita dor física, né? E muita superação para ele consertar esse joelho. E aí, parece que os deuses do futebol dão a vitória para ele como um prêmio por todo esse sofrimento que ele passou. Você acha que tem a ver ou você acha que foi uma grande groselha? Não, são méritos, né? Tudo que tem a ver, tem tudo a ver, numa forma muito positiva, que são os méritos. E também ligado ao mundo espiritual, por mais que eles não acreditam, ele, assim como outros jogadores, né? Eles acabam sendo muito perseguidos espiritualmente. E esse menino, na época, ele foi um ataque espiritual o tempo inteiro. Então, essa reviravolta entra como merecimento espiritual. Assim como também as derrotas, a lesão no joelho, a retirada de cena, tudo isso influencia muito o lado negativo da espiritualidade. Então, a perseguição, a inveja, o tumulto, a perseguição, a autocobrança, que querendo ou não, já forma uma carga negativa muito grande. Então, nesse caso, entra uma proteção também espiritual bem elevada a favor dele. Certo. Vamos para o próximo, fala. Já que ela falou dos jogadores que podem estar, o Humberto tinha falado para fazer um copilado com esses três aqui. Por quê? Esse lance que ela falou sobre... Eu esqueci alguns jogadores meio envolvidos espiritualmente. Bom, o Zidane aqui, do lado direito, foi o craque do jogo, né? Que fez, acho que fez dois gols, se não me engano, de cabeça. E o Edmundo, é o do meio ali, que foi o cara que meio que entrou no meio do jogo e deu um chacoalhão no time. Tipo, porra, é final de Copa do Mundo! Porque os caras estavam devolvendo a bola para a França no fair play e tal. Se você pudesse falar aí desses dois personagens da final. É, principalmente o 21, né? Ele traz uma força espiritual muito grande, onde a regência que ele trabalha é literalmente ligada a caboclos, né? Ao lado do xamanismo. Então ele carrega... Geralmente são Exus que vibram esse caminho. Mas no caso dele, a proteção dele é literalmente de um índio, né? De um xamã, de um grande índio, que trouxe durante também ali, e a fé também que ele carrega, né? Toda uma intuição, toda uma força espiritual muito grande. O número 10, ele carrega também uma espiritualidade, mas mais reservada, mais neutra, a ponto de não acreditar muito na espiritualidade, se não há caso. Mas mesmo também sendo regido espiritualmente por uma grande força espiritual. Mas o 21, né? No caso, ele traz uma dádiva muito grande em nível espiritual. Ou seja, por mais que seja um jogo, eles estavam também sendo cultivados ali e alinhados por um grande caminho espiritual o tempo inteiro. Maravilha! Beleza, Juliano? Vamos aí pro... Denner? Denner, tem a foto do Zagallo também. Tá tudo bem, vamos pro Denner, que nós estamos apertados hoje. Beleza, o Zagallo fica pra próxima. Vamos pro Denner, com o Denner aqui. Eu não tô achando a foto dele. Deixa eu contando a história do Denner pra ver a gente enquanto isso. O Denner tinha uma grande promessa, porque ele era um jogador muito jovem, muito craque. Jogou na portuguesa. E tinha muita expectativa sobre o Denner. Aquele jogador leve, fininho, habilidoso, muito craque. Só que ele sofreu um acidente muito grave. Eu acho que foi acidente de carro, se não me engano, hein? Foi, né? E morreu. E todo mundo ficou com uma grande pena, porque ele poderia ter sido um craque internacional. Ele jogava muita bola. Talvez fosse interessante fazer uma leitura sobre ele e tentar entender por que ele foi embora tão cedo, né? Se o Juliano achasse a foto, né, Juliano? Mas aqui, até hoje, esse espírito, ele se encontra inconformado com tudo que ocorreu. Mesmo ele estando em bênção e em grandes vitórias espirituais, até hoje é uma alma que não consegue compreender tudo que ocorreu. Entra, né, infelizmente, a hora e o tempo do desencarne, sim. Então, aconteceu, né? Então, foi o momento certo do desencarne. Essa alma tá bem? Sim. Porque tá sendo bem assistida espiritualmente, mas em nível emocional dessa alma, ela não se encontra resolvida até hoje. É. A que traz aflitos e confusões internas, dentro de um debate muito grande que ainda ocorrói. Até hoje, esse espírito não entra num conforto espiritual. E ele, pô, é isso, né? O cara tava começando a viver o sonho dele e ele foi embora aparentemente cedo. Por isso que eu entendo a revolta espiritual aí, ou do espírito, de não ter conseguido cumprir aí todos os desejos que ele tinha em vida, eu acho, né? Nossa, até hoje, atrás é uma alma que, por mais que os tempos tenham passado, aqui traz o lado inconformal, né? Muito, não se conforma do que ocorreu. Maravilha. Juliana, vamos pro avião? Da Chapecoense, esse eu tenho mais curiosidade aí, porque quando é uma morte coletiva, eu fico mais impressionado em termos da espiritualidade ter levado tantas pessoas de uma vez só. E nesse caso do avião da Chapecoense, ainda rolou de terem sobreviventes, porque olha como ficou o avião. E ainda rolou, acho que pelo menos, dois ou três sobreviventes, né? Foram três, né? Três sobreviventes do time de Chapecoense. De Chapecoense, não, da Chapecoense. Foi o Alan Ruschel, né? E mais... O goleiro. O goleiro, não vou lembrar o nome deles. E um radialista. E um radialista, né? São três que sobreviveram a esse acidente, se você pudesse falar um pouco. É aí que tá. Esse é um dos motivos do sobrenatural, né? A resposta do mundo de uma espiritualidade. Tudo isso que ocorreu, não tem sobrevivente, né, bebezão? Tem todo mundo morto, né? Não tem como sobreviver no mundo físico, olhando isso tudo à nu. Mas no mundo sobrenatural, traz assim, a hora, o tempo, o destino. Então, o que mais mexe é que é uma morte coletiva. Mas se você observar também, tenha a vida coletiva. Tem muitos espíritos que renascem, todos reunidos, que nem no dia 28 de maio. Nasceu a Wanda, mas nasceu várias outras crianças também naquela hora e naquele mês. Então, todas aquelas almas foram convocadas pra reencarnar no dia 28 de maio de 1973. Então, teve vários chamados pra que várias almas reencarnassem naquela data e naquele horário. Assim também foi esse desencarne coletivo. Na hora, naquele momento e naquele mês, foi predestinado perante o tempo espiritual de todos ali, né, dos que foram, desencarnar na mesma hora e no mesmo momento. São almas afins. Almas que estão num grupo, né, num grupo de preparação, né? Tanto ela pra reencarnar como pra desencarnar, participando da mesma odeia. Então, são todas essas almas que foram desencarnadas naquele momento, foram almas que naquele dia, tava totalmente predestinada àquele desencarne. Aí, como que um desencarne desse sobrevive três pessoas? É destino. Aonde entra o destino. Então, essas três pessoas são as dádivas. Que até então não tava na lista do chamado. Mas que estavam pra passar diante daquilo um grande aprendizado. Então, com essas almas que foram a sobrevivente, né, o sobrevivente, o aprendizado de um desencarne, de nascer de novo, de poder renascer. E daqueles demais ali, simplesmente uma passagem coletiva mesmo. Onde tava todo mundo predestinado a desencarnar. O baque é assustador. Mas, na minha evidência, o que eu fico, assim, muito acalentada em acidentes de avião, é que na evidência mostra, eles não chegam a sofrer o baque. Então, várias cenas que eu já vi na evidência, inclusive da cantora que foi recentemente, eles desencarnam antes. Então, quando o corpo já cai ali, já foram recolhidos automaticamente. Então, o que aparentemente parece ser uma morte muito sofredora, é uma morte das melhores. Porque é uma morte que sua alma, ela é retirada antes do momento do sofrimento. Então, quando chega ali a destraçalhar tudo, ali o espírito já saiu há muito tempo. Então, é considerado, na minha opinião, da evidência, no lado espiritual, essa e a morte dormindo, né, dormindo não acorda mais, é uma morte de muito valor. Porque é uma morte que, por mais que aparentemente pareça que tenha dor, não tem dor. É uma morte, assim, de uma dádiva. Porque a sua alma, ela é recolhida e ali na terra só é o que caiu, é o que não serve mais pra nada. Que são só os restos mortais mesmo, o corpo. Certo. Dos demais, da sobrevivência, traz a dádiva. Certo. E o que eu acho curioso, assim, é o momento que esse avião caiu, porque a Chapecoense era um time razoavelmente novo, né, recente. E eles foram muito bem sucedidos, subindo divisão em divisão, quase praticamente todo ano. E eles estavam indo disputar a primeira final de campeonato de grande importância, que no caso era a Sul-Americana. E ter caído ali, né. E ainda o time adversário colombiano abriu mão de disputar o título depois do acidente. E eles foram campeões da Sul-Americana porque não tinha mais time, né. Então, rolou esse momento muito estranho, né. Muito curioso e de solidariedade do outro equipe. Sim. Interessante, assim. Um campo mediúnico de uma humanidade, de um amor ao próximo, né. Exato. Muito grande. Uma lição a todos que ficaram no final, né. Fala, Juliano. Tem imagens dos jogadores aqui. Pode colocar aí. Eu não conheço muito bem eles, né, que eu não acompanho futebol, mas aí você vai falando. É, pô. Também tu tá querendo me quebrar, né. Não vou lembrar exatamente o nome de todos. Esse aqui é o Alan Ruschel. Esse é um dos sobreviventes, o Alan Ruschel. Se você quiser falar... E uma alma velhíssima, velhíssima. Onde traz uma proteção ancestral muito grande. Olha só, é a última reencarnação. Então, o espírito que seria o momento certo ali no físico pra também ter sido desencarnado, né. E até então se manteve em vida. Por quê? Pelo aprendizado. E o aprendizado dele entra numa lição de vida muito grande. Aqui traz em vidas passadas suicida. Onde traz o lado suicídio muito forte. A tendência à depressão muito grande. E o aprendizado dele ali é valorizar a própria vida. Você vê, arremessou. Sobreviveu. E pra ele, pra alma em si, nem tanto pra ele, mas mais pra alma dele, pro inconsciente da alma. Um grande aprendizado. Ou seja, tanto suicídio descometido e esse grau tão brutal o manteve vivo. É uma prova de uma espiritualidade que berra dentro dele o tempo inteiro. Após tudo isso, vem aumentando a fé e a sabedoria pela própria vida. Ele é o único dos três sobreviventes que continuou a carreira de jogador. Então quer dizer, eles são inteiros mesmo, né. Porque... Pode passar pro próximo, Juliano. Se você já estiver aí no gatilho. E traz uma velhice mesmo, viu. De alma, né. Chega a envelhecer também. Na terra também. Ah, aqui vai viver bastante. Chega a envelhecer também. Aí tem o... Esse é o Neto? É, é o Neto. Não, é o Ananias esse. Mas esse sobreviveu, porra? Esse morreu. Esse morreu. Põe, ó, os três sobreviventes são o Neto, o Jackson Follman. O Neto é esse aqui. Isso, esse é o Neto. O Neto, que hoje tem 36 anos, até tentou voltar a jogar bola após o acidente, mas não suportou as dores e anunciou oficialmente a aposentaria dos gramados em dezembro de 2019, devido aos problemas na coluna gerados pelos acidentes, três anos antes. O Neto é superintendente de futebol da Chapecoense, o único dos sobreviventes que mantém vínculo profissional com o clube. E é isso. Tá certo? Também, ó. É, traz... Traz raízes mediúnicas muito grandes de uma espiritualidade muito enraizada, aonde em vidas passadas traz a magia, o êxito e o merecimento de forças espirituais muito enraizada. É, nesse caso, nele, nítido ali, o fato de não ter desencarnado, é o fato dele ter e permanecer tendo uma ligação espiritual muito grande com a ancestralidade. Ou seja, possui forças espirituais muito, mas muito enraizada no pré-espírito, que o manteve também em vida. Maravilha. Maravilha. E, por último, o Jackson Foman, que eu acho que talvez tenha a história mais difícil aí, depois do acidente, porque ele perdeu uma perna, né? Teve que... Acabou perdendo a perna no acidente e não pôde seguir carreira de jogador. Ele que era goleiro. Mas é interessante que ele virou cantor e venceu o programa Popstar da Rede Globo em 2019, faturando 250 mil reais com a premiação aí. E ele deve fazer... Eu acho que ele faz palestras motivacionais aí e tal. E, pô, interessantíssimo aí, né? Ele sobreviver e tirar... Guerreiros, né? Exatamente. Guerreiros. Também, essa alma muito jovem, traz a imaturidade do espírito, porém de uma bondade de alma muito grande. Grande desmerecimento diante da vida, onde, por mais que tenha tido cortes, né, como jogador, a tendência é engrenar muito, principalmente agora, desses próximos 10 anos, em outras metas de vida. Profissionalmente, continuará sempre crescendo e tendo diante dos caminhos as alegrias. Vem de uma família muito abençoada, né? O que carrega na mão já é tudo, né? Que é a nossa padroeira, a nossa mestra, né? Nossa rainha do Brasil, que é Nossa Senhora. Onde não só ele tem essa fé, né, no Santos Católico, como a mãe dele, a mãe biológica que o colocou ao mundo, tem também essa proteção. A tendência mesmo ter ocorrido, a tendência, por mais que tenha ocorrido todas as cargas negativas nesta vida, é de prosperar e de continuar agradecendo a Deus por tudo. Ele, dos três sobreviventes, ele é que até hoje ele tá ainda bobado. Ele fica ainda meio grogue pra entender o porquê de tanto milagre. Ou seja, de ver a força divina, a força de Deus acima de tudo isso. Onde ele fica pasmo, ele conta essa história e contará várias vezes sem conseguir entender o que realmente aconteceu. Tudo muito rápido. Maravilhoso. Aí a história dos três é impressionante, a todo caso é fascinante. Você fala, meu Deus do céu, por quê? Mas, né, algumas coisas acontecem e a gente fica meio embasbacado e não sabe o porquê. Tem a foto do piloto também. Quer pôr a foto do piloto? Pode pôr a foto do piloto. Tava suado nesse dia, hein? Olha aí, o piloto que não sobreviveu, né, Juliana? Você acha que teve algum problema humano aí nesse acidente, Vandinha? Ou foi realmente um acaso? Então, bebezão, na minha linhagem, na nossa linhagem, tudo que acontece no lado humano está muito ligado ao lado da espiritualidade. A gente só é de empréstimo nessa Terra. Não dá pra desvincular uma coisa da outra. É, tudo é empréstimo. O fato de estar ali, o piloto, pode ter culpa do piloto, pode ser culpa do maquinário, mas se não fosse o destino, o destino ele existe. A gente nunca vai poder fugir do destino. Porque ele existe, ele é real. E quando chega a hora, o destino é traçado. E quando é traçado, não importa o jeito. O ser humano, ele vai colocar a culpa em alguém, ele vai ter que dizer que é alguém porque ele está na Terra. Então, puxa, o que deu de errado? O maquinário? O piloto? Não. Se fosse o maquinário errado, mas se nada estivesse na hora e nem no seu tempo, não teria ocorrido. Teria tido um voo ali radical, ou um desvio, ou Deus ter colocado a mão, dado a chance, colocado eles pra um outro lugar. Mas o destino, o destino e a morte quando bate, não tem hora, não tem horário. Não tem lugar. Não tem lugar. Tá certo, Wanda. Vamos pra leitura do pessoal que foi sorteado, Juliano, pra gente liberar a Vandinha? Vamos. Por enquanto, é só a Roberta, né? Certo. A Raquel ainda não me mandou a imagem. Tudo bem. Roberta o quê? Você tem o nome dela? Roberta Tendeiro de Santana. Maravilha. Vamos pra leitura dela aí. A Roberta traz a liderança, a capacidade de uma alma inteligentíssima, aonde traz todo o componente paterno, as raízes ancestrais do lado paterno, pela qual ela veio gerada, transmutando nesta vida uma ligação muito grande com o pai, aonde traz o destaque, a vivência, e uma estrutura de alma muito grande que a coloca diante de frutos e de merecimentos a cada dia mais. Veio pronta essa terra, pronta de dinamismo, de criatividade e de grandes impérios que a coloca o tempo inteiro diante de muitos merecimentos. Nesses últimos quatro anos pra ela, vem sendo os anos de muito aprendizado, aonde ela procura sempre aproveitar e agradecer cada minuto de sua vida. Essa lua que vem agora, que é a lua de junho, é uma lua que a destaca, concretizando o mundo financeiro, concretizando as novas etapas profissionais. Cheia de ideias, acobertada por muitos caminhos, esses próximos 11 meses, a partir de junho agora, a coloca sobre caminhos que vai fortalecer muito a vida financeira e as metas de prosperidade. 2022, pra ela, se torna um mês e ano de muita clareza. Meses de evolução, que profissionalmente ela se destaca, e no amor, ela sai do momento de incerteza que ela tá vivendo hoje, e começa a entrar numa fase de prosperidade. Maravilhoso. Esperamos o feedback dela, Juliana. Como que ela faz? Se ela quiser mandar o feedback, ela pode me chamar ou no Instagram, que foi pra onde ela mandou o vídeo e a foto, ou então ela pode mandar um e-mail pra gente também, né? Certo. Eu posso falar o nome dos sorteados? Por favor, Juliano, faça isso. Marcela Gonçalves, Thaís Roberta Amaral, e Joel Silene Sampaio. Maravilha. Uma delas terá leitura feita no YouTube, certo? Certo. E duas delas terão leituras feitas aqui. Então a Marcela vai pro YouTube. Isso, fechou. A Marcela vai pro YouTube, sua leitura será feita lá no YouTube, na próxima live, então fica atento que provavelmente será quarta-feira por volta das oito horas da noite. Aí eu vou pedir pra elas entrarem em contato comigo pelo direct do Instagram, mandar a foto, uma foto com alta qualidade, né? Pra ficar boa na tela. E mandar o vídeo falando que permite. O áudio não serve porque a gente tem que ter certeza que é você que tá deixando a gente utilizar a sua imagem. Então tem que ser o vídeo. Maravilhoso. Então mandem lá esse material pro Juliano no Planeta Podcast oficial. A Marcela será no YouTube, as outras duas moças serão aqui na comunidade da Hotmart Sparkle. Dito isso, a gente acabou essa edição a jato da Hotmart, porque a gente tá numa reposição de domingo e eu e o Juliano estamos há sete horas aqui nesse estúdio. O Juliano já tá até com uma cara meio amarelada porque não pega um sol faz uns anos, certo? Então a gente tem que ir embora, liberar a Vandinha. Muito obrigado, Vandinha. Eu que agradeço. Desde já mando um beijo imenso pro Humberto, depois eu ligo. Certo. E agora, enfim, depois eu dou uma ligada pra ele, tá? E gratidão. Fechou. Maravilha. Vocês que são da comunidade, vocês, muito obrigado por prestigiar a gente aqui. Com certeza vocês são os fãs mais especiais porque estão com a gente não só no YouTube, mas como aqui, nesse conteúdo exclusivíssimo pras pessoas que fazem questão da gente e dão uma graninha pra ajudar a gente a continuar esse projeto maravilhoso. Vixe, é. Certo? Fiquem atentos, rolará muito mais coisa por aqui. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, pessoalzinho da Hotmart, como é que vocês estão? Mais uma resenha bacana e espiritualizada aqui na Hotmart com Vandinha Lopes no Planeta Sobrenatural. Fiquem bem à vontade que hoje o tema é leve, que é 11 de setembro, né? Pra gente ver se houve uma grande conspiração ou não. Ou os fatos que sabemos são exatamente os fatos que ocorreram de fato na realidade verdadeira. Certo? Versão real oficial. Sim. Então vamos lá. 11 de setembro já tá de boa, né? 11 de setembro virou cultura pop. Pacificar. Deu uma aliviada, o pessoal já lidou com isso, já pegaram Osama e jogaram no mar. Então, assim, eu gosto da teoria, viu? Eu gosto muito dessa parte da... Na teoria você vai vendo o que faz sentido e o que não faz, né? Você vai lá, fica procurando o cara há sete anos, oito anos, sei lá quantos anos foram que estavam procurando o Osama. Aí quando você pega pra mostrar pro mundo que você capturou, que a missão foi cumprida, você mata ele sem nenhum registro, joga no mar, que é a única prova que você tem que você pegou ele, e aí volta e fala, não, pegamos, hein? Parabéns pra nós, vitória, o caramba. Ninguém nem viu. Acho uma doideira isso. Mas a gente vai chegar lá, Wanda Lopes. Isso faz parte da conspiração. Sim. Porque foi o Obama que chegou e pegou. Sim. Porque o Bush não conseguiu em muito tempo. Não, o Bush era amigo dele, né? Dizem as mais lindas. O que rola. Mas a Vaninha já fez uma análise do Osama Bin Laden lá no comecinho lá do nosso projeto, e a Vaninha, eu lembro que ela tinha falado que era uma das piores pessoas que ela já tinha visto. Isso é verdade. A gente vai passar a análise dele aqui, e a Vaninha vai reagir se tem alguma novidade, alguma informação nova, ou se continua do mesmo jeito. É a mesma coisa. Toca lá, Paulo Fonfon. Então, Mete um volo não. Aí. Olha, que me arrepia. O pessoal, o pessoal gosta de pessoas que mataram muitas outras pessoas, e ele foi responsável da tentativa de ser gênesis. Essa é uma cara de vontade, né? Olha, se vê nesse caso, surpreende um pouco a evidência e o lado da espiritualidade. Por quê? Se quando eu tirar o diagnóstico só pelo olhar, e pelo lábio dele, os lábios, e o coronário dele, o coronário carrega uma estrela de Davi. O olhar traz a sinceridade, a boca dele traz a força e a determinação. Então, um bom de palavras, solução, carismático, inteligente, prestativo, mas um coração horrento, horrento, horrento. Você vê que no caso, se você for fazer uma pintura só pelo lado da visão dele mesmo, o rosto, a maior ele carrega uma estrela de Davi ali, o olhar é uma pessoa sincera, a verdadeira, a boca traz o tom da palavra, aquela pessoa que clama, pede, faz e acontece. Aí na evidência você olha, traz o coração, o coração traz os três punhais, nas costas correspondem um demônio mesmo, ou seja, um espírito que ele vem literalmente para enganar. Então o mental, o lado da inteligência, da sabedoria verbal, do olhar, então você vai ver o vilão geralmente que ele tem que olhar, o rosto, a coisa toda, ele trouxe aquele olhar angelical. Então, aqui traz, um demônio que foi programado para a vida da terra, numa figura de um anjo, aonde colocou o tom da palavra, um olhar sedutor de bondade, fazendo rótulos e manchas de um verdadeiro satanismo. A vida em si foi programada por conta própria, aonde não precisou de equipe para me ajudar e muito menos de pessoas para pensarem junto comigo. Tudo que fiz, fiz sozinho e em nenhum momento me arrependo. Se fosse para fazer, varia novamente com toda a evolução do mundo, mas dessa vez, de uma maneira mais prática e objetiva para destruir um pouco mais. Não me arrependo em nenhum momento, quanto aos perdões não me importa, não me importo com os perdões, apenas fiz por prazer e se fosse, varia novamente. Então ele questiona o quê? Que ele não se arrepende e se tivesse que fazer novamente, dessa vez ele iria fazer com mais estratégia, com mais detalhes para que a destruição fosse maior. A destruição, na verdade, nos meus projetos era para ter sido maior, era para ter sido de uma forma bem mais radical e não de uma forma lenta como ocorreu. Se disser para mim que me arrependo, não me arrependo. E se pedir para que eu faça novamente, farei com todo gosto e prazer. E não muda. Boa pergunta daquele rapaz. Quem quiser ver, vai lá no vídeo. Exato, vai ver o resto. A gente... Tem energia carregada. Carregadíssima. Carregadíssima. Inclusive, estava aparecendo bem mais novo. Passou pela mãe Vandinha, não está mais. Você concorda com você? Eu concordo comigo. Que bom, que bom você está alinhada. E ainda estou arrepiada, porque tem gente que veio por muita ruindade, né? Sim. Esse espírito, ele veio pregando muita ruindade, muita maldade. É o verdadeiro demo mesmo reencarnado, né? Eu concordo com a Vandinha. Nossa, parabéns para todos nós que concordamos com as nossas versões de um ano atrás. Exatamente. E agora a gente vai para o... Mas essas teorias da conspiração que rola aí de será que ele morreu? Será que ele não morreu? Ele desencarnou mesmo. Morreu mesmo? Aqui traz o desencarne acompanhado desse sofrimento. Não está vivo. Ah, torturaram. Dá torturadinha. Mas depois de tudo isso que não tivessem feito, eles iam estar decepcionando. Às vezes o cara... Pô, na casa do... Porque você já viu a hora mais escura. Sim. Só o meu mata aí. Prazer de judiar do outro, né? Sim. Prazer. E, Vandinha, então você vê um desencarne desse jeito mesmo? O corpo sendo jogado no mar? Aqui traz muito sacrifício. Eu concordo com o desencarne. Ele se encontra assim, desencarnado. Então, ah, de repente... Como é que fala? Mentiu, né? Um desencarne, né? Montou ali um desencarne. Fez uma farsa. É, não. Mas ele desencarnou mesmo. Porém, aqui traz brutalidade e crueldade. Todos esses fatos e a forma que foi dita traz caminhos reais. E, em vista do que fez, ainda é pouco, né? Porque de tanta crueldade que fez, né? Esse negócio, talvez, que não tenham divulgado nada porque ele estava tão machucado, provavelmente, que não vai divulgar. Exatamente. Vivo não está, não. Eu lembro que a gente, na época, analisou o Sada Hussein também e aí o sacrifício dele, acho que uma forca, né? Ainda tem ele confrontando as pessoas e acreditando, tipo, mantendo, assim. Você vê que não tem nenhum arrependimento. É. No caso dele, rolou uma parada assim? Arrependimento? Nenhum. Nenhum arrependimento. Tanto que é que eu confirmo com essas previsões de um ano aí. Porque, assim, buscando agora, se você perguntar pra ele vamos voltar e fazer tudo novamente, ele vai voltar e fazer tudo novamente. Mas ele vai voltar? Não. Volta. Não vai reencarne esse espírito. O período que ele viveu na Terra ali era pra cuidar, zelar, cultivar. Ele fez tudo ao contrário. Então, ele não cumpriu com nada do que era. Então, era assim pra governar, mas de uma forma protetora, de uma forma auxiliadora. Ali, ao reencarnar e ao ter o trono de liderança, ele simplesmente se engoliu no ego e na vaidade, que ele já tinha de muito. Então, voltou novamente com o mesmo portal de liderança pra poder fazer diferenciado, né? Ele acabou repetindo. Ele simplesmente esqueceu os acordos e assumiu as brutalidades. Então, ele não se arrepende nem um pouco. Perfeito. Então, vamos pro rival dele, que nem Tony do Diabo e Henry Cristo, que dizem que são amigos nos bastidores também. Vamos pro George W. Bush, que teve um ato falho maravilhoso esses dias. Não sei se vocês viram ele falando contra a guerra na Ucrânia e falando é um absurdo estarem invadindo e massacrando o Iraque. E aí, tipo, mostrando que ele fez exatamente a mesma coisa na época. Maravilha. Olha o Jorginho aí. Jorginho, grande lateral do Ituano. E que se arrepende muito, viu, Humberto? George? George Bush? Ah, não é possível, Vandinha. Internamente, tudo que ele praticou lá atrás, esse aí é o contrário. Ele se arrepende muito das agressividades e das cargas negativas cometidas no passado. Hoje, ele em si, se pudesse fazer diferenciado, ele ia mudar muito e muito pra melhor. Hoje, a alma se encontra mais cristalizada, traz ele buscando muito um caminho espiritual e se culpa e se condena por um passado agressivo e cruel. Então, aqui traz o arrependimento. Dizem as massas. Eu vejo esse cara, ele não me passa nada. Nenhuma confiança. É, mas olhando na alma, vamos lá, o físico, né? Olhando o olhar, o físico, né? A casca traz-se um passado de uma pessoa fria, calculista, vingativa, uma verdadeira raposa. Então, tudo que ele fez foi pra tirar proveito, pra tirar ganhos e friamente sem medir esforços pra prejudicar ninguém. Então, traz o lado da crueldade. Com o tempo pra cá e na convivência da terra, mostra o espírito dele se revirando. Então, ele faz essa reviravolta. Nessa reviravolta espiritual, traz ele aqui com os sentimentos sendo lapidado. Energia de hoje, buscando a energia de hoje, se perguntar pra ele aqui, você se arrependeu de tudo que você fez? Ele vai dizer que sim e ele tá sendo verdadeiro. Porque os atos, as próximas atitudes, as próximas metas que ele vem tendo de agora pra frente, se puder mudar, tentar corrigir, essa alma vai estar corrigindo. Até mesmo com palavras, né? Ou seja, julgar o ato que tá acontecendo agora de coisa que, na verdade, ele já fez. Porque hoje ele consegue visualizar e lentamente, graças a Deus, ele já tá começando a enxergar o certo e o errado. E ele era brother do Osama Bin Laden? ou não? Não, bem menos. Porque aquilo ali ainda é maior ainda. Não, não, tô dizendo. Ele era amigo do anterior? Aqui traz fidelidade. Ah, eles eram amigos. Não, fidelidade, ó, fidelidade pelos atos. Então, o que o outro praticava, ele em si, no fundo, apoiava. Traz o apoio. No dia de hoje, jamais faria isso. Traz essa mudança em terra. Porque a grande teoria é que eles tinham... Amizades, amizades? Empresas meio que juntos aí, né? O pai dele, que também foi presidente dos Estados Unidos, o George Bush. Papai. Ele tinha negócios com o pessoal da Arábia Saudita. Vocês não gostaram? Puta louco, meu. Vocês não gostaram? O cara até acordou ali. Foi aqui, né? É, a gente tava falando de Cristo. Papai. Agora que eu tô... Todo mundo tá no outro. Não, falando sério. Ele voltou, viu? Foi bom o banho de descarrego. Falando sério. Falando sério. Falando sério. Papai. Ah, filho, eu não vejo amizade física, não. Pode ser, mas... Ô, Vandia, só nesse papai de varela eu vejo mais uns três banhos dele, hein? Ai. Mais uns três, pelo menos. Isso aqui não fui eu que falou. Quem falou foi o espírito. Incorporou aí, né? Incorporou. Mas fica o último que ficou, né? Pois é. Mas como eu tava dizendo seriamente aqui, o pai dele era muito amigo do pessoal da Arábia Saudita, do petróleo e tal. Não era tão amigo aqui atrás, não, bebezão. Então, mas há quem diga que o ataque do nosso menino Osama, que depois lá foi virar guerra no Iraque, invasão na Fênistão, trouxe muito dinheiro. Inclusive, acho que o nome da empresa era a Halliburton, que era a empresa que o papai dele tinha muitas ações e que a família Bin Laden também tinha. E essa empresa... Voou. Decolou. No mercado de ações. Decolou. Decolou assim como os mísseis. Fonfão, bota os dois aqui na capa e aí eu vou dar uma complementada. Ó, obra do destino. Alinhou de ser obra do destino, mas não que trouxesse o grau de amizade, amizade. Não era brother. Era tipo, ah, me liga. Oxe, é amizade no proveito financeiro, vamos dizer assim, né? O que é isso? Não é Osama isso aí? É Osama e o... Meu Deus, cara. É Osama, não é Obama, não. Isso aí dá um problema, meu amigo. E que não era amigo também, porque um teve que passar a faixa pro outro, então também não tinha grande afinidade ali não. Deixa eu só explicar, Vandir, o que acontece? Além dessa coisa de eles terem a empresa juntos, dizem que o Osama fez um treinamento nos Estados Unidos, na Califórnia, alguns anos antes de acontecer o atentado. Outra coisa que dizem, né? Isso é tudo uma teoria da conspiração, porque o que acontecia? Na época, os Estados Unidos estavam num momento financeiro muito ruim e era muito bom ter petróleo. Tinha petróleo do Iraque, só que eles não podiam simplesmente atacar o Iraque, porque estava uma moral muito baixa. O Bush mesmo ganhou numa eleição meio esquisita. Então, o que aconteceu? O que diz a teoria? Que eles permitiram ou até causaram esse atentado nas suas próprias torres para que eles conseguissem elevar a moral, deixar a moral de um povo com uma vontade vingativa para eles conseguirem justificar essa invasão atrás de petróleo. E aí tem, né? A queda das duas torres foram esquisitas, porque o tempo que elas demoraram para cair, se você fosse considerar tudo o que aconteceu, foi muito mais rápido. Então, eles diziam que tinham explosivos na parte de baixo, porque tem nos vídeos e tal, a torre explodindo, né? Ali implodindo, no caso, na parte de baixo. Tem também... Bom, tem também um caso de que lá no Pentágono, onde eles também sofreram um atentado, que foi com o avião sendo jogado, encontraram alguns vestígios de míssil. Então, o pessoal até dizia que não teve avião nenhum, que foi um míssil que foi jogado pelo próprio Estados Unidos. Então, tem várias pequenas coisas por aí que deixam a história bem esquisita. É, mas nesse caso, traz na espiritualidade, por mais que tenha esse contato superficial dos dois em termos de amizade, o Danadinho, ele fez tudo sozinho. E aqui traz que ainda, se tivesse dado certo mesmo com toda aquela estratégia ali que ele imaginou, ele estaria passando a perna automaticamente em todo mundo mesmo. Mas o desejo era de ter feito sozinho, que é o que aconteceu, pra se tornar o rei sozinho. Só teve falhas no meio do caminho. Mas as atitudes brutais só foi sozinho, foi sozinho ele fez. Não, isso eu acho também. Eu acho assim, eu acho que o Osama fez sozinho. Inclusive, aquela cara de surpresa do Bush lendo historinha pras crianças, Aqui, na espiritualidade, traz isso. E ele, na verdade, é como ele traiu todo mundo, né? Mas o desejo mesmo era de ter a vitória só pra si próprio. Não, eu acho que sim. E eu acho que foi surpresa, foi pego de surpresa o Bush. Mas eu acho que eles tinham mais relação do que eles gostavam de admitir. Entendeu? Mas não a ponto, acabou o que diz aqui, mas não a ponto de fazer essa crueldade. Esse, no caso, esse primeiro, ele jamais assinaria embaixo. Não seria tão ruim esse ponto, bebezão. Ali, a ruindade, por mais que tenham ideias juntas, o outro seguiu, mudou a regra do jogo e comandou o jogo sozinho por uma ruindade muito individual. Mas foi assim, um presentinho que ele ganhou, ele falou, agora eu posso invadir o Iraque e pegar todo esse petróleo pra mim? Você acha que ele se sentiu assim, ah, tá bom, vai, então... A ganância. Aqui traz a grande ganância, fez com que ele trapassasse e se sentisse o rei mesmo. Então, ali, ele tinha uma certeza da inteligência dele muito grande. Sim. Quem é um grande vilão que a gente devia colocar aí é o Dick Cheney, né? Que é o vice-presidente do George Bush, que é um grande sacana. É que ele não dá view, né, Daniel? Não, mas a gente tá na Hotmart, né? Ah, podemos colocar aqui, podemos colocar aqui, pode tudo. É. Eu achei que você tava sugerindo pra pauta do... Não, não, o Dick Cheney, porque se o lado mais... Porque eu acho que o Bush era um grande bobão, na verdade. Ele era um manipulado. O Dick Cheney que era o grande mente. Mas ele é muito inteligente também. Espiritualmente traz uma inteligência muito grande. Ele só não tinha atitudes radicais. Porque o outro, ele tem a inteligência, mas ele também não tem o medo do erro. Ele não tem medo de errar, de atirar, de fazer. Ele é impulsivo, ele traz o impulso. Esse outro, ele traz também a inteligência, mas com mais freio. Sei, um pouco mais ponderado. Sim. Maravilhoso, hein? Eu gosto muito dessa foto do Osama. Ele é tão carismático. Tá bem, né? Tava ótimo. Uma barba limpíssima de quem ficou sete dias no deserto. O que mais, Humberto Rosso? Temos mais alguma coisa pra analisar? Acabou. Por hoje é só. E temos pessoas pra analisar ou não? Não, então. Temos que fazer agora a transição de Juliano Bezerra para Paulo Fonfom. Paulinho Fonfom. Pra que isso comece a rolar de uma maneira fluida novamente. Exato. Lelê queria, inclusive, que eu colocasse a foto dela pra ser uma das sorteadas aqui pra leitura. É. Olha, então vamos ficando por aqui nesse episódio. Parece que ela é fã de vocês, viu? Ela é demais. Ela é gente boa. Ela é fã. Vamos ficando por aqui nesse episódio da Hotmart. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa comunidade especial. Sempre acompanhe a gente no YouTube. Siga por lá. Deixa o like. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.